Música Comunidade NB ocupa área de tassiibun besicotel arbiru, declara Sidao Khetan carta notificação russi-governo. Música Música O Estado é muito boa quando eu estou. Depois de nós estávamos a fazer um Estado que eu estou ganhando. Luz em cima de cima de cima da cidade. Eu acho que esse é um Estado para vocês. Em um papel que eu estou ganhando para a polícia, o crime de um Estado é muito capaz de fazer isso. Eu sou um estudante que eu estou em casa para você. Mas agora eu estou fazendo um Estado que eu estou fazendo. Mas o Estado é muito bom para mim. E pronto, ato sai, mas, amusubai espadu sira, ato fonetica miensa, ame ato bafal munisipu quarek, bebe fonetica moçan para ame hodibahalo, ame no ume heneba, ame bel helaba. Mais cartane, látene, bai hirama okumai, bebe, ame la sidoxium carta notificação. C'est basé n'a bai hirama okumai, amusatene, batim, estarnene, pronto para contribuir, colaborar. Asso, amusude, para governar anuénete, fonetica, transporte anuénete, transporte anuénete, transporte anuénete, a sancerne, bafatine gandete. Asso, amusude, para governar anuénete, a sancerne, 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 a sancerne. A sancerne, 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 a